Quero sentir Por toda a minha vida O amor e a alegria Que o Senhor tem para me dar Quero ouvir Tua doce voz dizendo que é comigo E que eu posso voltar Com teu ombro, amigo Que é a força e o pó de unção Te amo, Jesus E te agradeço por ter sido escolhido Seguirei com o Senhor Este caminho Segurarei eternamente em tuas mãos Toca em mim, Espírito Santo Enxugue o meu pranto Traga a paz pro meu viver Toca em mim, Espírito Santo Enxugue o meu pranto E tome a direção do meu viver Quero sentir Quero sentir No ar que eu expiro A brisa em meu rosto O toque suave das tuas mãos Quero sentir Por toda a minha vida O amor e a alegria Que o Senhor tem para me dar Quero ouvir Tua doce voz dizendo que é comigo Que é a força e a força em forma de unção Te amo, Jesus E te agradeço por ter sido escolhido Seguirei com o Senhor Seguirei com o Senhor Este caminho Traga a paz pro meu viver Traga a paz pro meu viver Toca em mim, Espírito Santo Enxugue o meu pranto E tome a direção do meu viver Toca em mim, Espírito Santo Enxugue o meu pranto Traga a paz pro meu viver Toca em mim, Espírito Santo Enxugue o meu pranto E tome a direção do meu viver E tome a direção do meu viver E tome a direção do meu viver